No dia 11 de julho, o curso de enfermagem da UFSM realizou a vacinação contra o vírus da gripe no hall do restaurante universitário. A medida é uma forma de ampliar a cobertura vacinal contra a doença. Por isso, no TV Campus Entrevista de hoje, o nosso assunto é saúde. Vamos falar sobre vacinas e a importância delas para o controle das doenças. A nossa convidada é a professora Terezinha Heckweiler, do curso de enfermagem do Centro de Ciências da Saúde. Fica por aí porque o TV Campus Entrevista de hoje está começando. Eu sou o Nick Santos, estudante de jornalismo e na técnica nos acompanha hoje o colega Bruno Felipe. Nessa edição, vamos falar sobre a importância da vacina, a importância dos imunizantes. Professora Terezinha, muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista e principalmente para falar sobre saúde, um tema tão importante. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse momento. E esse é um tema que parece que é um tema já superado, mas todo dia se coloca em discussão a importância ou não da imunização da população. Então, acho que sempre é importante a gente retomar e, enfim, nos atualizando sobre a importância da imunização em massa, que esse é um grande desafio que nós temos não só no sistema de saúde do Brasil, mas de todos os sistemas de saúde que hoje compõem o nosso planeta. É verdade. E, professora, tema mais atual não existe. Nós estamos em meio a uma campanha de imunização, por exemplo, da gripe. E eu já quero lhe perguntar, antes de falar sobre a questão da gripe, essas vacinas, esses imunizantes fazem parte do Plano Nacional de Imunização. Queria que a senhora explicasse para a gente o que você trata esse plano. Sim. Primeiro, nós temos que entender, nós como pessoas, como cidadãos, que nós somos uma... O século XX foi um século em que houve uma grande migração da população do espaço rural para o espaço urbano. Então, tem estudos que apontam que essa movimentação da população para o espaço urbano, ou seja, fenômeno que ocorreu no Brasil, ocorreu em praticamente todos os países do mundo, ele traz uma consequência imediata, que é o convívio de grandes contingentes populacionais e, principalmente, vivendo em ambientes que não são, vamos dizer, muito salutares, porque tem as condições das moradias, a questão da ambiência, era a questão, enfim, que propicia a propagação de doenças, principalmente doenças infectocontagiosas, que é o caso, por exemplo, de uma gripe, da tuberculose, enfim, das doenças do sarampo, da rubeula, da meningite. Então, uma das preocupações que, a partir de 1948, que a Organização Mundial de Saúde, em 1948, foi constituída após a Segunda Guerra Mundial, foi justamente olhar para essa questão da alta mortalidade, especialmente infantil, em todos os países, mas especialmente nos chamados países do terceiro mundo, e começou, então, a se desenvolver pesquisas no sentido de desenvolver alguma, no caso, uma vacina que pudesse dar conta dos principais problemas epidemiológicos da época. E a principal doença que matava no final dos anos 50, anos 60, era a poliomielite. Por isso que ela foi a primeira imunizante que entrou no país nos anos 60. Então, nós tínhamos uma alta mortalidade infantil decorrente do vírus que causa a poliomielite, ou popularmente conhecida como paralisia infantil. E nós vamos ter, só em 1986, o último caso de poliomielite no Brasil se dá nos anos, na década de 80 do século passado. Então, levou-se quase 30 anos de imunização da poliomielite para que o Brasil ficasse livre da circulação desse vírus. E aí, progressiva, em 1973, então, o Ministério da Saúde, ele é constituído ali no final dos anos 60, início dos anos 70, e aí uma das primeiras ações que o nosso Ministério da Saúde implanta vai ser o Plano Nacional de Imunizações. E aí começa com imunização para poliomielite e, progressivamente, vai incorporando novas tecnologias, que vão ser essas novas vacinas. E aí nós vamos ter vacina para tuberculose, vacina para o sarampo, rubéola, cachumba, coqueluche, e, mais recentemente, nós tivemos a situação da Covid-19, que acabou mobilizando a população mundial, tendo em vista que ela tinha uma capacidade de contaminação muito grande. E, por isso, esses números de óbitos estão grandes. Então, o Brasil é um dos poucos, primeiro, que nós somos... Só existem cinco países que têm sistemas universais de saúde, e um deles é o Brasil. A gente, normalmente, faz uma crítica, o SUS não presta, o SUS é não sei o quê, mas eu sempre convido quem faz a crítica ao sistema público que visite os países que não têm sistema público para ver o que é você não ter a segurança de que você vai ter minimamente disponibilizado imunizantes, vacina para o sarampo, para o rubéola. Hoje, uma criança nasce e já recebe, no hospital, duas doses de vacina, uma para hepatite e a outra para tuberculose. Então, nasce e já recebe imunizante gratuito pelo sistema público de saúde. Então, o que nós temos? Hoje, nós temos 20 vacinas disponíveis gratuitamente no sistema público brasileiro, e essas vacinas são, na sua grande maioria, para criança, nessa fase de zero até dois anos, mas nós também temos vacinas para gestantes, para idosos, que é a vacina da gripe, ela foi introduzida para as pessoas acima de 60 anos, considerados idosos na nossa população, justamente para ir, ela vai desenvolvendo o sistema de proteção, de defesas, e, cada vez mais, nós vamos estar com o nosso organismo mais preparado, mais reforçado para lidar com os vírus novos e mesmo os vírus anteriores que circulam no nosso ambiente, onde a gente vive, nos nossos territórios, que a gente chama, seja na nossa casa, nos locais de trabalho, vocês que são estudantes no espaço da universidade. Então, nós somos uma população urbana que vivemos aglomerados e que precisamos ter medidas de prevenção e de promoção. Então, a vacina, os imunizantes, são medidas de prevenção com muita eficácia, prova de que, quando nós tivemos, nós acompanhamos a Covid-19, não que ela teve, pela sua capacidade de contaminação e nos atingiu uma população que vive em espaço urbano, portanto, muito próximo, que usa transporte coletivo, que vive em espaços muito próximos, que ela só vai reduzir o número de óbitos no momento que nós tivemos a introdução da vacina. E aí, uma das questões que eu trabalho na atenção básica com os meus alunos, e a população questionando como é que se desenvolveu uma vacina tão rápido, só que, de novo, toda esta, para desenvolver uma vacina ou para ser incorporada uma vacina, por exemplo, no nosso calendário de imunizações, ela não é magicamente, ela pressupõe, primeiro, toda uma pesquisa, que é anterior, e depois ela tem que ser aprovada pela incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde. Então, não é um processo mágico. E, no caso da vacina da Covid, ela é fruto, nós só não vivemos uma tragédia maior, por quê? Porque teve uma cientista, uma cientista polonesa, que desenvolveu, num laboratório americano, uma pesquisa por mais de 30 anos, com RNA, que é um dos elementos que compõem o núcleo da nossa célula, e que ela estava desenvolvendo esses estudos para tentar desenvolver medicamento para o tratamento de câncer, que carreava, então, o medicamento carreava diretamente para essas células malignas. Como esse era um tratamento muito de alto custo, ele acabou não sendo implementado. Quando o Covid-19 passa a circular, essa pesquisa é resgatada, e ela que possibilita, então, todos esses quase 40 anos de estudos, permitiram que fosse sintetizado rapidamente o imunizante para atacar o Covid-19. Então, não há mágica, e não foi também. E aí, como rapidamente foi desenvolvido esse imunizante, houve muita, vamos dizer, fake news, se dá para usar esse termo, muita informação falsa e, enfim, que prestaram um desserviço para a saúde pública e que criaram medo, um pavor na população em relação a, inicialmente, a vacina da Covid, e mais tarde se alastrou para todas as imunizações. Então, assim, hoje nós vivemos um tempo que é um tempo estranho, difícil, diria estranho, porque nós, como sociedade, que já avançamos no desenvolvimento da pesquisa, do conhecimento, da tecnologia, e somos capazes de sintetizar substâncias que permitam promover, prevenir o adoecimento, a morte de crianças e de adultos e idosos. No caso, hoje, por exemplo, pensar na vacinação contra a gripe, que atinge, iniciou com a população mais exposta, e hoje se alarga esta cobertura para todas as faixas etárias, justamente porque nós temos pesquisa desenvolvida, conhecimento desenvolvido, isso não é mágico, né? E é sobre isso que eu ia perguntar. Aí se mostra, por exemplo, a importância da ciência para a população. É um desafio para pesquisadores enfrentar e conscientizar as pessoas, gente de tanta mentira, às vezes? Porque, se nós voltarmos para a Idade Média, se nós voltarmos a mil, mil e quinhentos anos atrás, nós vamos ver que as populações urbanas, principalmente na Europa, que eram os grandes centros urbanos, elas foram dizimadas pelas doenças, né? E aí a peste negra, a febre espanhola, a gripe espanhola, todas essas grandes epidemias que se alastravam junto a esta população, e elas ocorreram num tempo em que o conhecimento e a ciência não eram permitidos desenvolver. Esse era um conhecimento que não era permitido para os não religiosos, que viviam nesse espaço. Então, nós tivemos que ultrapassar todo esse período da Idade Média, no Renascimento, nessa ruptura desse paradigma de que a vida, o que importava era a alma e não o corpo, né? Então, essa ruptura desse paradigma, ele vai se fazer especialmente a partir da racionalidade científica da Idade Moderna, lá por 1600, né? Quando a racionalidade, o pensamento, né? Vem no sentido de que as respostas têm que estar no mundo e o conhecimento tem que ajudar a produzir saídas para essas situações que acometem as populações. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas negando a vacina, não querendo se vacinar, e mais do que isso, porque está bem, o livre-arbítrio, eu posso escolher em não me imunizar, mas agora, quando eu sou responsável por uma criança menor ou por um idoso, e quando eu retiro dele a possibilidade da imunização, eu acho que nós estamos cometendo um crime, um crime do ponto de vista da saúde pública. Por quê? Porque nós estamos permitindo, à medida que nós vamos fragilizando essa cobertura, nós vamos permitindo que os vírus voltem a circular no nosso ambiente. Portanto, nós não temos, por exemplo, a poliomielite, não temos o vírus circulando, mas nós chegamos, no ano passado, a ter 50% da população menor de um ano com cobertura, com o esquema vacinal completo. Isso é uma tragédia em um país que chegou a 95% de cada criança menor de um ano imunizada, e nós caímos para 50%. Quer dizer, nós estamos com uma fragilidade, uma abertura que possibilita o vírus circular. E aí, o sarampo, a rubela, por exemplo, hoje, a Europa está vivendo um surto de coqueluche. Inclusive, estão falando que isso vai ter impacto nas Olimpíadas, porque compromete o sistema respiratório. Mas a maioria dos países não tem a coqueluche no seu calendário obrigatório de vacinação, de imunização. E esses grupos são grupos mais vulneráveis? Por exemplo, as crianças, gestantes, idosos? Seguramente. Eu sempre digo para os meus alunos, quando a gente quer estudar, que a gente fala que nós vivemos hoje uma transição demográfica, ou seja, nós estamos vivendo mais, ou seja, morrendo menos jovens, morrendo mais na fase idosa, e nós estamos vivendo uma transição epidemiológica, ou seja, não estamos mais morrendo de sarampo, de rubeula, enfim, nós estamos morrendo de doença crônica, hipertensão, diabetes, doenças neurológicas, as demências que vêm acompanhando o nosso processo de envelhecimento. E que eu sempre digo para os alunos, o melhor lugar para a gente verificar esta idade é ir no cemitério, porque quando você entra em um cemitério antigo, você vai ver que os túmulos até os anos 80 eram basicamente de crianças. Por quê? Porque era o período em que o nosso processo, nossa política de imunização, ainda não tínhamos vacinas para fazer cobertura a todos os eventos de doenças infectocontagiosas que mais acometiam as crianças. Então, morria muita criança por sarampo, por rubeula, por coqueluche, por tuberculose. E agora, se a gente olha lá, nós vamos ver o quê? Que é raro uma criança morrer. É muito difícil uma criança morrer por tuberculose, por sarampo, porque a maioria absoluta das crianças estão, ou deveriam estar protegidas, imunizadas, que dão esta proteção. Pelo menos até o terceiro mês, quando a mãe está imunizada, ela protege essa criança, passa anticorpos para a criança, e nesses primeiros meses dá uma proteção. Mas isso não retira a necessidade da criança ser imunizada. Então, assim, isto é um círculo, um círculo, como é que eu diria, benéfico, que vai virtuoso, um círculo virtuoso de um protegendo o outro, uma geração protegendo a outra geração. Então, assim, como profissional de saúde, e pensando na gestão pública, nós não podemos aceitar a diminuição da cobertura vacinal nas nossas crianças. E quando a gente fala nessa redução, professora, se fala também sobre uma questão de eficácia. Por exemplo, aqui no estado nós temos 2.600.000 gaúchos imunizados contra a gripe. Baixando essa taxa de imunização, a gente tem que falar também sobre como que essas pessoas não estão protegidas contra as doenças. Porque a vacina, a senhora pode até corrigir se eu estiver incorreto, é a principal forma de prevenção. Por exemplo, a doenças mais graves, ou quadros mais graves, por exemplo, é isso? Porque no caso específico da gripe, do H1N1, enfim, de todos os vírus que nos acometem nesta área, não adianta tomar antibiótico, porque antibiótico não faz efeito nenhum para uma doença viral. Antibiótico só serve para bactérias. Então, quando nós somos acometidos por um vírus, H1N1, e se nós não temos, nosso corpo não recebeu uma informação anterior para desenvolver anticorpos para fazer frente a essa invasão de vírus, possivelmente, dependendo da pessoa, do seu quadro geral, pode ter outras doenças associadas, principalmente idoso, doença crônica, principalmente a diabetes, que é uma doença silenciosa, mas que ela é muito séria quando se acomete outro evento associado. Então, fragiliza muito a situação desse indivíduo, dessa pessoa. E as crianças, se não são imunizadas, o baixo peso, enfim, todo um conjunto de fatores vai contribuir para agravar o quadro. Então, nós temos que ter clareza que a vacina é um fator de proteção. Ele é anterior à doença. Ao introduzirmos uma vacina no nosso corpo, nós estamos estimulando o nosso organismo a produzir anticorpos contra aquele vírus específico que, quando ele entrar em contato, podemos até desenvolver a doença, no caso, a gripe, mas seguramente o quadro não vai ser tão agressivo, porque nós já temos defesas no nosso organismo para esse vírus, o nosso organismo reconhece esse vírus. E, portanto, essa é a eficácia das vacinas. Entendeu? E essa da gripe, por exemplo, é uma vacina que tem que ser tomada de um em um ano, é isso? A princípio, o H1N1, o Ministério orienta uma dose anual. Por quê? Porque os vírus que já circularam estão sistematizados nesse imunizante. Pode ser que entre vírus novo este ano, o próximo ano ele é incorporado na vacina do ano que vai, no próximo ano e assim sucessivamente. Então, nós vamos ampliando o espectro de cobertura de anticorpos contra os vírus e, portanto, eles vão deixar de circular. Por quê? Porque se nós temos anticorpos, eles não se multiplicam e não vão acometer outros organismos, seres vivos. e, portanto, nós vamos diminuindo a capacidade de circulação deste vírus. Entendeu? E quando fala em circulação também, é importante lembrar que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora a gente está em um período de baixas temperaturas e isso facilita a circulação do vírus? Sim, porque nós estamos em ambientes fechados. Nós estamos, porque nós ficamos, fechamos as nossas portas, nossas janelas. Em função do frio. Em função do frio. Estamos em aglomeração. ficamos em lugares aglomerados e esses ambientes não ventilados, de grande concentração de pessoas, ele é propício, porque como ele é transmitido pelas gotículas da nossa saliva, então, ao contato, eu estou conversando com vocês e estou expelindo gotículas. E se eu não estou imunizada, essas gotículas podem levar o vírus a entrar em contato contigo, com o outro, e assim um vai contaminando o outro através da respiração. Daí, por isso que você disse que quando a gente se imuniza, não é uma proteção só a nós mesmos, mas aos outros. Aos outros também. Então, nós vamos ampliando este círculo virtuoso aqui de prevenção e mais pessoas ou menos pessoas vão ser protegidas e menos vão ser contaminadas. E há vírus que, por exemplo, conseguem se manter por horas, por exemplo, em superfícies, espirrem em uma sala e saírem. Outra pessoa toca ali, pode ser contaminada dessa forma? De uma forma geral, não, porque os vírus são muito frágeis à mudança de temperatura. Então, assim, quando teve a COVID, quando nós tivemos a epidemia da COVID, como não se conhecia muito, nós não tínhamos um imunizante, nós não tínhamos nada, nada para, sabíamos que era um vírus, que os vírus COVID é uma família, tem COVID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí a grande questão era por que que este vírus que habita o planeta e que convive conosco, daqui a pouco ele sofre uma mutação, o vírus, o COVID-19, sofre uma mutação e vai provocar esses agravos e que, num primeiro momento, atinge o pulmão, porque é um órgão extremamente vascularizado, mas o vírus, ele compromete o sistema circulatório, por isso que muitas pessoas que tiveram COVID fazem referência que tiveram perda de memória, que ficaram mais lentos, porque há um comprometimento da microcirculação também. E aí, como nós não tínhamos uma vacina no primeiro momento, quando surge, ali em 2000, final de 2019, início de 2020, então, qual eram as medidas? As medidas eram medidas de precaução de doença respiratória, por isso se usar máscara, por isso se usar álcool gel, porque nós não tínhamos na época, e aí veio a história das medicações, que foi uma tragédia, que muito... preventina, porofina... Isso, que na realidade, todos sabem que, todos os profissionais de saúde sabiam e sabem que isso não tinha efeito nenhum, fizeram as suas opções, enfim, mas que não tinha efeito, ao contrário, hoje começam a aparecer os efeitos colaterais do uso indiscriminado, porque na realidade era uma medicação para a malária, que a malária não é vírus, então tem toda uma questão aí no campo da farmacologia, que também tem efeitos colaterais quando usado em massa sem um certo controle, e aí quando a Pfizer incorpora a tecnologia do RNA, nós vamos ter rapidamente esses estudos nos Estados Unidos, na Inglaterra, inclusive no Brasil, o Instituto Butantan foi parceiro, e nós aqui em Santa Maria testamos a vacina, foi feito o teste em várias partes do mundo no início de 2020, justamente para ver quais eram os efeitos desse imunizante, que não tinha sido aplicado anteriormente, e que mostrou a sua eficácia na redução dos vírus nos corpos dos seres humanos, diminuindo a mortalidade, e por isso ela entra, ela passa a ser utilizada no mundo inteiro. No nosso, a COVID ainda não faz parte do calendário de vacinação, porque ainda precisa passar por um conjunto de processos nesta validação tecnológica e de produção de insumos, mas nós acreditamos que logo a COVID vai passar a compor o calendário vacinal. Professor, então, eu queria que a senhora fizesse um alerta e até uma fala, conscientizando as pessoas de que sim, é importante a vacina rapidamente, essa fala, que sim, é importante vacina e se imunizar, estar imunizado com o calendário vacinal em dia é importante. É, primeiro, retomar o que eu dizia antes, nós vivemos num espaço urbano, nós não vivemos sozinhos no mundo, nós vivemos num lugar onde as pessoas, circulam muitas pessoas, nós somos responsáveis pela nossa saúde e a saúde das pessoas com as quais nós interagimos, sejam pessoas da nossa família ou não, porque no momento em que eu estou imunizada, que eu tomei a vacina, eu me protejo, protejo os meus entes queridos e protejo a sociedade como um todo. Então, a vacina é um ato de solidariedade, é um ato, é um cuidado que a gente tem com aqueles que a gente ama, que eu sempre digo que quem ama cuida, protege, e a vacina é um dispositivo de proteção individual e coletiva. Então, assim, o apelo que a gente faz é que a gente deixe de lado essas informações, essas notícias fantasiosas sobre as vacinas e que a gente volte novamente a pensar como os nossos avós, nossos pais agiriam frente a uma situação dessa. Seguramente, eles não deixariam de... Nós só estamos aqui, a minha geração, a geração de vocês, que é uma geração mais jovem, porque os nossos pais levaram nós na unidade de saúde e nos imunizaram. Senão, nós teríamos, nós faríamos parte daquele hall de crianças que não chegou à adolescência. Perfeito, professora, muito obrigado. Teve campus entrevista desta segunda-feira fica por aqui, eu estendo o meu agradecimento à professora por estar aqui para falar sobre as vacinas. Obrigado, professora. Muito bem. Obrigado a você também pela parceria de sempre. Lembrando que toda segunda-feira no nosso canal do YouTube ou também no canal 15 da NET de Santa Maria tem novos episódios do TV Campus Entrevista. Lá também tem outras discussões com outros pesquisadores da UFSM. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios a professora Terezinha Heckweiler para falar justamente sobre a importância da imunização, a importância da vacinação para a proteção populacional. Eu te espero na próxima segunda-feira neste mesmo horário. Até lá. Legenda Adriana Zanotto